E a cidade de Picos registrou um final de semana violento. Mais um homicídio foi registrado na cidade. Dessa vez, o assassinato envolve um homem que acabou perdendo a vida após receber golpes de foice no pescoço. O caso foi registrado no bairro Jardim Natal e esse é o oitavo homicídio registrado só esse ano no município picóense. Um intervalo de apenas três dias separam os últimos homicídios registrados no município picóense. Neste último sábado, Paulo Nascimento da Silva, de 40 anos, foi assassinado a golpes de foice. A polícia militar foi até o local, chegando lá encontrou a pessoa degolada praticamente por um instrumento contundente, uma foice. E a esposa do autor do delito falou para a polícia militar o nome da pessoa que tinha cometido o homicídio. Na mesma manhã, o suspeito de ser o autor do crime, um homem de 54 anos, identificado como Antônio Alves da Silva, foi preso pela polícia militar. Conseguimos prendê-lo por volta das nove horas, onde o mesmo entregou também a arma do crime, que era uma foice, e conduzimos para a central de flagrante, onde se encontra preso à disposição da justiça. O delegado plantonista diz que a motivação do crime ainda está sendo investigada, mas preliminarmente se trata de um homicídio qualificado por motivo fútil. O senhor Paulo foi bater na porta do seu vizinho, ainda não se sabe o motivo pelo qual ele foi bater na porta, mas o seu vizinho, que o conhecia previamente, sabia que ele não era envolvido em crimes, crimes contra patrimônio, crimes de outras origens, o recebeu a golpes e foi. Esta é a residência da vítima e, a poucos metros, a residência do suspeito de ser o autor do crime. Eles eram vizinhos. A vítima, um homem de 40 anos, era natural do estado de São Paulo e não possuía passagens pela polícia. Ele trabalhava em uma construção civil. Foi nesta calçada onde Paulo foi encontrado morto a golpes de foice. A investigação agora será de responsabilidade da Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, e deve ser concluída nos próximos dias. Ele está preso em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado, o crime é de onda, a polícia civil irá representar pela preventiva para que ele responda por todo o crime, todo o processo segregado. Nos próximos 10 dias, a polícia ainda irá elucidar se existe um motivo a mais, um motivo a mais para a prática dessa infração delinquencial de natureza é de onda. A gente ainda vai averiguar em relação ao preso, que ele é de Iguatu, no Ceará, se ele tem alguma vida vocacionada para o crime lá naquela região.